E olha, a Polícia Civil ainda não tem pistas dos criminosos que roubaram e mataram um aposentado de 75 anos nesse fim de semana em Arasatuba. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No velório da vítima, agora de manhã, os familiares estavam completamente revoltados. O corpo do aposentado Armindo Ribeiro da Silva, de 75 anos, foi encontrado dentro do quarto pela Nora. Ela foi buscar a mãe dela junto com o meu pai e ela passou na casa do meu pai, chamou, chamou e ninguém atende. Aí ela voltou, chamou a mãe dela e aí quando entrou dentro de casa estava o corpo estendido no chão, amarrado. O crime foi durante a madrugada deste domingo. Por volta das 11h30 os vizinhos ouviram barulhos que eles acham ser um barulho de tiro. Porém, podem ter confundido com fogos, eles mesmos alegam isso em seus depoimentos. Os bandidos entraram na casa do idoso pelo telhado da cozinha. No momento, eles acharam que não tinha ninguém na residência, mas a vítima deu de cara com os criminosos e presenciou toda a ação. Os assaltantes teriam agredido o aposentado, amarrado as mãos dele com o fio de TV e depois fugiram, levando uma televisão e um celular. Investigadores da polícia civil estiveram no local e disseram que o corpo não apresentava sinais de perfuração por arma de fogo ou faca. A perícia também não encontrou nenhum objeto que possa ter sido usado para matar o idoso. O caso vai ser investigado. No velório do aposentado, o sentimento de tristeza fazia par com a revolta. A família do aposentado custa aceitar que ele tenha sido mais uma vítima da criminalidade. Por ele ser um cara normal, se dar bem com todo mundo, a gente no momento não consegue entender o porquê dessa crueldade. A maldade que está muito grande no mundo, só uma televisão e um celular. Esse é o valor da vida do meu pai. Olha um absurdo danado, realmente uma história bastante mal contada. A polícia ainda não tem pistas de quem possa ter cometido esse tipo de crime. E o que atrapalha ainda mais as investigações é que ali na rua onde esse idoso morava não existem casas com câmeras de segurança. Ou seja, vai dificultar ainda mais. Agora a família vai ser ouvida, né? Pessoas que conviviam com essa vítima vão ser ouvidas para tentar identificar se ele tinha realmente algum problema com alguma outra pessoa ou se realmente a vida dele, como disse a filha, foi levada por conta de um celular e também de uma televisão. Realmente a brutalidade está cada vez pior aqui no interior paulista, né? Muita violência e está todo mundo bastante atento, bastante preocupado com o que está acontecendo aqui na região. Muita violência e está todo mundo.